Sejam mais do que bem-vindos a mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma coisa muito triste aconteceu. Até então, essa daqui era a nossa vila, né? Só que como vocês podem ver, a nossa vila tá literalmente toda destruída. Até porque o nosso servidor de Ben 10 tem o time do bem versus o time do mal. E os vilões acabou atacando a nossa vila. A gente tinha descobrido que o Gabislaw é um vilão. E além de ele ser um vilão, ele tinha roubado todos os meus Omnitrix. Então a gente prendeu ele em uma prisão. Ele não gostou nada disso. Então ele saiu da prisão, fez o Karnitrix e acabou com a nossa vila. Isso daqui foi o que sobrou da nossa vila, galera. Tá tudo destruído. Só que tem uma coisa que é mais intrigante do que o Gabis ter atacado a nossa vila. Até porque tinha dois Alenx do Karnitrix atacando a vila. Bom, a gente sabe que um deles é o Gabis, mas eu não faço ideia de quem seja o outro Alenx. Bom, mas vamos falar de coisas boas, né, galera? A nossa vila tá aqui literalmente inteira destruída. Mas se a gente for seguindo esse lado aqui, a gente consegue encontrar a nossa nova vila dos heróis, galera. Sim, sejam todos mais do que bem-vindos à nossa nova vila dos heróis. E essa daqui atrás de mim é a minha nova casa. Eu fiz uma casa um pouco pequena, porém bem mais bonita do que a minha casa anterior. Tanto que tem aqui uma jacuzzi, onde sai aqui a aguinha do chuveiro. Tem a minha casa que ainda não tá reformada, mas tem alguns baús. E se você subir essa escadinha aqui, tem literalmente a minha cama de frente ao mar. Até porque agora tem a vista pra praia. O Crazy 1007 tá chique, né? Pode falar. E vocês devem estar se perguntando o porquê tem vários e vários alienígenas construídos aqui. Tipo, várias pixel artes. A resposta disso é bem simples, galera. Essas pixel artes de aliens são totens. Tipo, esse Hermosauro aqui é um totem. O Alien X é um totem. E o Massa Cinzenta também. E vocês devem estar se perguntando... Ah, Crazy, mas pra que servem esses totens? A resposta é muito simples, meu jovem. Com esses totens aqui, a nossa vila vira praticamente uma safe zone. Onde os vilões não conseguem mais atacar. Até porque o poder nos nossos totens de proteção é muito grande. E também porque nenhum mob vai querer chegar perto. Tanto que aqui tem um mob, ó. E eu acho que nem pacífico é, mas ele não vai me atacar, galera. Pelo fato desses totens, ó. Esse mob não é um mob pacífico. E ele não me ataca por conta dos totens. Então acaba sendo bem útil esses totens que a gente fez. Mas temos um problema. Bom, vocês viram que o Carnitrix atacou com o Alien X e a gente não conseguiu fazer simplesmente nada. Até mesmo eu utilizando o Alien X da Gwen. Então eu tenho que ficar mais forte. E pra isso, eu vou fazer um novo Omnitrix. Que no caso, é esse Omnitrix aqui, ó. O Divinitrix. Que se faz com blocos de ferro, esmeralda e uma estrela do Nether. Na minha antiga casa eu tinha uma estrela do Nether, né? Mas ela foi destruída, então eu não tenho mais. Bom, mas as esmeraldas e os blocos de ferro eu já tenho. Então a única coisa que eu realmente preciso é derrotar alguns Wethers. Então eu vou vir aqui do lado da casa do Rajinx, onde tem um portal do Nether que por algum motivo tá apagado. Mas isso daqui é fácil de resolver. É só eu virar aqui o fogo fato e taca o fogo aqui no portal. Ih, o portal não tá sendo criado? Aê, criei o portal. Deixa eu só apagar esse fogo aqui, né? Porque, meu Deus do céu. E agora eu posso tá entrando aqui no Nether. Pra começar a derrotar os esqueletos. Pra conseguir pegar a cabeça dos esqueletos e fazer o Wither. Bom, eu já caí aqui no bioma, onde tem essas areias aqui que eu preciso pra fazer o Wither. Então eu já vou pegar cinco. E agora eu vou me transformar no Arraya Jato. Tá, essa imitação de Arraya Jato foi horrível. Bom, mas agora que eu tô aqui com o alien mais rápido do Omnitrix. Eu vou sair procurando aquelas fortalezas do Nether. Por algum motivo o meu Nether tá todo azul, galera. Não me pergunte o porquê o meu Nether tá azul. Mas eu vou atrás de alguma fortaleza do Nether. Pra tá conseguindo derrotar aqueles esqueletos, né? Porque eu só consigo achar os esqueletos lá. Ufa, finalmente achei a fortaleza. E nem tava longe. E agora só falta a parte mais difícil de todas. Que no caso, é conseguir três cabeças de Wither esqueleto. E como é ser uma missão muito difícil, eu já virei o cromático e não perdi tempo. Comecei a derrotar todos os Wither esqueletos que eu via pela frente. Até conseguir três cabeças de Wither. Ufa, galera, finalmente consegui três cabeças de Wither esqueleto. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Tanto que eu tô com quase um pack de osso aqui no meu inventário. E eu ganhei muito XP nessa brincadeira, cara. Bom, mas como eu quero lutar contra o Wither, é bom lutar com ele em um lugar fechado. Tipo, mais ou menos ali. Eu acho que vai ser uma boa. O bom que o cromático não toma dano pra fogo. O cromático, ele é incrível, né, cara? Ele é muito bom, velho. Mas beleza. Pra enfrentar o Wither, eu vou virar o Ratch. Até porque o Ratch é um alien bem forte. O único problema é que ele não voa. Pô, mas não vai ser o problema não, porque o Ratch desce porrada até na gravidade, né? Então vamos aqui, ó. Coloca aqui os blocos. Invoca aqui o nosso querido Wither. Ih, meu Deus, já tô pegando fogo, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá, o Wither vai explodir ali. Espero que ele não fuja, mano. Explodiu? Beleza. É, ele vai voar, galera. Ele vai voar. Eu não sei se foi tão esperto eu ficar com o Ratch, não, mano. Caraca, se o Wither voar... É, complicou porque ele já tá voando, galera. Complicou porque ele já tá voando, mas eu vou tentar derrotar ele com o Ratch mesmo. Isso se ele não fugir de mim, né? Beleza? É, galera, eu vou precisar de um Wither que voa. Com esse daqui não dá pra tancar, não. Com esse daqui não dá pra tancar. Beleza? Então vamos de friagem supremo. Tá, agora com certeza eu consigo derrotar o Wither. Até porque eu tenho um Wither que voa e é muito rápido. E aí... E também é forte, né? É supremo. Toma. Vai fugir de mim não, Wither. Vai fugir de mim não. Não foge, Wither, pelo amor de Deus. Beleza? Toma, toma. Cara, eu preciso derrotar você, Wither. Não foge. Cara, o problema vai ser a estrela do Nether onde vai cair, véi. Tá? Eu não poderia ter deixado esse Wither subir tanto, mano. Beleza? Vamos lá. Vou tentar levar ele pra um lugar que não vai cair na lava. Vamos. Boa. Já tô dando muito dano nele. Muito dano nele. Ih, ele tá carregando. Não, Wither, não fica por aí não, cara. Fica por aí não, Wither. Senão você vai cair na lava o seu negócio, véi. Tá, vou tentar tirar ele da lava. Ele tá saindo da lava. Ele tá saindo da lava. Tá, será que se eu vim pra cá, ele me segue? Vem pra cá, Wither. Vem pra cá, Wither. Tá, ele não tá na lava. E perfeito, Wither derrotados. Desce, 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 desce. Tá, e vai cair aqui. Vai cair aqui a estrela do Nether. Aê, boa. Caiu lá embaixo. Uh, peguei. Eu vi eu pegando, hein. Uh, peguei mesmo. Tá no meu inventário. Caraca, foi lindo o jeito que eu peguei essa estrela do Nether. Rapaziada, esse Omnitrix que eu quero fazer é tão embaçado, mas tão embaçado, que ele simplesmente precisa de uma estrela do Nether. É literalmente um Omnitrix divino. Mas beleza, então. Agora eu tenho todos os itens pra tá fazendo o meu Omnitrix divino. Caraca, o Omnitrix divino deve ser surreal, cara. Vamos me destransformar. Eu preciso fazer, eu acho que, dois blocos de ferro. Na real, eu preciso fazer mais dois blocos de ferro. São quatro que usa. Perfeito. Na real, não são quatro, não, galera. São seis. Eu sou meio ruim de conta, cara. Pronto, agora eu tenho seis blocos de ferro. E eu consigo tá fazendo o nosso Divinitrix. Divinitrix. Cara, esse aqui é o Omnitrix divino. Ele tem que ser muito forte. Perfeito, vamos equipar ele. Só que, infelizmente, eu não posso usar nenhum ET. Até porque, rapaziada, toda vez que eu faço um Omnitrix novo, eu fico com zero de XP. E cada XP aqui no Minecraft é um alien do Omnitrix. Então, bom, eu vou tentar pegar um pouquinho de XP, derrotando essa vaca aqui mesmo, já pra tentar completar um XP. E mesmo assim, não... Uh, foi o suficiente sim, cara. Eu posso virar o primeiro alien, que no caso é Roblox, sim. Caraca, ele é um Blox grandão. E ele tem força três, regeneração. Cara, deve ser forte, mano. Deve ser forte. Eu quero testar esse Omnitrix divino lutando contra algum bicho um pouco mais forte, tá ligado? Talvez um dragão... Ó, ali deve ter mutante, galera. Ali deve ter mutante. Ou até mesmo um mutante. E como eu falei, galera, eu tinha visto de longe um mutante. Cara, será que esse Blox aqui, ele consegue derrotar um mutante? É, se bem que o mutante me bateu, eu não tomei dano não, hein? Cara, ele bate, eu regenero, mano. Cara, esse Omnitrix não tem tanta força, mas ele tem uma regeneração absurda, velho. Cara, eu acho que eu consigo derrotar de boa, mano, esse mutante aqui. Eu acho que dá pra derrotar de boa, hein? Vamos ver. Tá, tem que derrubar ele uma vez. Ó, derrubei uma vez. Caraca, ele tá chamando várias aqui. Boa, regenera. Cara, o tempo de ele levantar, o tempo de eu regenerar. Vamos lá, ele tem mais duas vidas. Beleza? Nossa, quebrou minha espada. Será que eu tenho outra? Não, não tenho outra. Eu tô batendo a mão. Tá, bater na mão é o mínimo problema, galera. Mas na real não, porque, tipo, ele até que dá dano, mas a minha regeneração é bem tranquila, velho. Tá, as coisas estão começando a apertar. Eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Vai, vai, eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Derruba. Cara, se eu não derrubar, complica, hein, galera? Se eu não derrubar, complica, hein? É, na real complicou já um pouco. Foge um pouco. Beleza? Ele tá correndo atrás de mim. Regenera, regenera. Cara, o bom que a regeneração é bem roubada, velho. Eu tenho que fazer outra espada, galera. Eu vou fazer aqui rapidão outra espada pra tá conseguindo enfrentar aquele bicho, velho. Ih, ele tá atacando ali os bichos que defendem a floresta. Ah, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Oh, o bicho derrotou todos eles, mano. Tá, e ele tá invocando muito aqui ainda. Tá, vamos comer pra regenerar. Ô, zumbi, vocês não me dão dano, cara. Vocês batem ou já regenero, mano. Vocês só vão servir pra me dar XP. Ah, é, esses zumbis aqui não dão XP. Então eu tenho que derrotar o causador do problema. Ah, eu não consigo entrar aqui. Beleza? Vamos. Tá, eu acho que eu derrubei ele mais uma vez. Vamos. Derrubei ele mais uma vez. Vamos que ele só tem uma vida, galera. Ele só tem uma vida. Ele tá na última vida dele. Caraca, mano, esse é o Minitrix aqui. Esse primeiro alien até então não é tão forte não, galera. Eu quero ver o segundo. Vamos lá. Tá, vou tentar derrotar esse daqui bem rapidão pulando. Beleza. Tem que tomar cuidado. Tá, desse jeito ele que vai me derrotar, rapaziada. Vamos, regenera, regenera, regenera. Perfeito. O bom que a regeneração salva, galera. Vai, vamos lá. Ih, caraca, derrotado. Uh, derrotei ele, galera. Além de eu ter ganhado muito XP, eu ganhei aqui bastante comida também. Coisas bem úteis. Mas agora que eu consegui mais XP, eu quero estar testando qual é o outro alien desse Omnitrix divino. Até porque esse Omnitrix aqui só tem dois aliens. E esse alien é o XLR10. Que isso. É o XLR8 bem mais rápido do que o normal, galera. E a força dele é uma força maior do que 5, galera. Porque nem mostra aqui. Então é o XLR8 bem rápido, cara. Bom, eu tive uma ideia. No nosso servidor de Ben 10, chegou novos bosses. Eu acho que seria perfeito eu estar enfrentando algum desses novos bosses usando esse Omnitrix, né? Porque é um Omnitrix divino. Bom, então é isso. Bora procurar os novos bosses e eu sei aonde fica um, cara. Ainda bem que eu tô com o XLR8. Porque... XLR10, no caso. Porque, mano, vai precisar de uma baita caminhada pra eu chegar aonde esse boss fica. Mas antes de estar testando os aliens desse Omnitrix, teremos o nosso cantinho dos escritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos é o NXCarlosTV. Que é membro aqui do canal e todos os membros aparecem no cantinho dos escritos. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos escritos é o Marcos Victor. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix e se transformando no Alien X. Muito obrigado, maninho. Seu desenho ficou incrível. E também teremos o desenho do Fran Mello. Que fez metade Crazy 1007 e metade Homem-Aranha. Cara, esse desenho ficou sensacional. Porque todo mundo sabe que Homem-Aranha é meu herói favorito. E teremos também o desenho do Arthur Alessandro. Que fez o Crazy 1007 com o Carnetrix em seu pulso. Meu Deus do céu, Carnetrix não vai dar bom não, hein? E pra encerrar o nosso cantinho dos escritos de hoje, teremos o Luan Gamer. Que é outro membro aqui do canal. E esse foi o nosso primeiro cantinho dos escritos na nossa nova vila. E vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer o cantinho dos escritos? Cara, a resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Que qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos escritos com a placa colorida. Além de receber vários outros benefícios. Como os vídeos antecipados, grupo exclusivo no Discord. E recebe todas as Adam Packs e Mod Packs que eu gravo. E o modo membro tá aqui na descrição, tá? Primeiro link. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta vocês me seguirem no Instagram. Que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop. Qualquer desenho que for pro canal, vocês vão tá aparecendo aqui no cantinho dos escritos. Bom, antes de eu testar o Omnitrix, eu vou ler um provérbio pra vocês. Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, bora seguir pra testar o Omnitrix Divino. E é bem aqui no deserto. Onde tem essa estrutura, galera? O novo boss mora aqui. E ele já tá ali na frente, deixou de noite. Tá, deixa eu pegar aqui o meu Omnitrix Divino. Vou me transformar. E partiu testar esse novo Omnitrix. Galera, mano, será que esse XLR10, mano, consegue derrotar esse novo boss, cara? Mano, eu não sei, mas ó, ele é bem feio. Será que ele é forte? Toma. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Caraca, ele é muito forte, mano. Mas eu acho que dá pra derrotar. Que isso? Ele é muito forte, mas esse Omnitrix aqui é bizarro, galera. Caraca, ele realmente é forte. Eu achei que não era forte esse Omnitrix, cara. É literalmente o Omnitrix Divino, né? Bom, aqui também tem uma, sei lá, pirâmide. Será que tem alguma coisa nessa pirâmide aqui, cara? Eu quero estar explorando, mano. Eu nunca explorei o deserto e deve ter alguma coisa aqui nessa pirâmide, velho. Coisa boa não deve ser. Mas até agora eu não encontrei nada nessa pirâmide. Então será que não tem nada mesmo? A pirâmide é só uma pirâmide que vazia? Então será que se eu quebrar aqui vai ter alguma coisa? Bom, tem um buraco aqui. Eu não sei se vai ter alguma coisa. E tem um baú. Ah, tem minério. Tem minério. Eu acho que era pra ter algum boss aqui, só que eu já derrotei. É, eu acho que eu não derrotei eles não, rapaziada. Tá, deixa eu ver aqui. Oxi, tem outro desse? Tá, pelo que eu tô vendo, ele trouxe um amigo, galera. Tem dois. Caraca, será que dois eu consigo derrotar, mano? Tá, dois já é complicado. Derrotei um. Ih, vamos lá, vou derrotar o outro. Boa! Caraca, derrotei os dois, mano. Pô, esse ano é muito forte, velho. Caraca, eu me impressionei, mano. Tá, aqui tá bem escuro. É bom sair daqui. Bom, galera, eu consegui fazer um Omnitrix divino. E pelo que eu tô vendo, ele é realmente bem poderoso. Além de ser muito bonito. Mas eu não sei qual Omnitrix é mais forte do que esse. Então eu vou precisar do comentário de vocês. Então quando esse vídeo bater mil likes, vai estar saindo mais um episódio aqui do nosso servidor de Ben 10. E eu preciso muito que vocês comentem novos Omnitrix. Até porque eu preciso me vingar dos vilões.